ideia errada do que está acontecendo. Bom, uma das coisas, para concluir esse raciocínio geral, uma das coisas que os governos, a imprensa, todo mundo fala e é uma realidade, é que o mundo caminha para uma segunda guerra fria. Eles tomam, para a maioria das pessoas, simplesmente seria uma repetição do que aconteceu com a União Soviética, até o nome, né, Guerra Fria e tal. Na realidade não é isso que está acontecendo. Primeiro, a Guerra Fria não foi uma questão de luta contra a União Soviética. A União Soviética, isso aí a gente pode ler todos os estrategistas políticos norte-americanos, todos os mais importantes, todos eles vão falar que a União Soviética era um fator de estabilidade no mundo. Eu, recentemente, eu comprei um livro de um dos mais importantes assessores do Partido Democrata norte-americano, que é o Zbigniew Brzezinski, que foi assessor do Jimmy Carter. Assessor, é modo de dizer, né, ele era, na realidade, o presidente da República. O Jimmy Carter era apenas uma figura de fachada. Aí ele fala, no livro dele, sobre vários assuntos internacionais e ele fala sobre a União Soviética. E o que que ele fala? Ele fala que a União Soviética era um verdadeiro milagre para o capitalismo. Que era um fator de estabilidade, não ameaçava ninguém de nada. E ele até fala uma coisa que eu achei muito bem, como é que se diz? Mas muito bem formulada, né, que é uma coisa interessante. Ele falou, eles, inclusive, conseguiram transformar o que terá sido, provavelmente, a doutrina mais radical e mais revolucionária do mundo numa coisa absolutamente chata, manipulada por burocratas, que era o marxismo. No que ele está certo, porque era assim mesmo. Eles pegaram o Lenin e transformaram o Lenin numa espécie de bedel de escola, né, de revolucionário que tocava fogo no mundo, ele passou a ser bedel de escola. Quer dizer, essa é a verdade. A União Soviética era um fator de estabilidade. Tudo o que os norte-americanos fizeram, eles fizeram com a cumplicidade da União Soviética. Havia atritos entre os dois países? Havia, como sempre há, entre países diversos. Mas que houvesse aí uma guerra entre os dois países é falso. Por exemplo, uma das principais patifarias do imperialismo, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a criação do Estado de Israel, uma das maiores operações criminosas do imperialismo no mundo. Foi feito com o total acordo da União Soviética. Aproveitar que nós estamos aqui numa guerra fria com os sionistas brasileiros, uma coisa, o negócio, a questão do Estado de Israel, porque se a gente for pensar bem, o que é o Estado de Israel? O Estado de Israel é a invasão de um país do Oriente Médio por uma população europeia. Vamos deixar de lado toda a mistificação. A Bíblia, o rei Davi, o rei Salomão. Vamos tirar toda essa palhaçada da frente. Vamos pegar o fenômeno concreto. O que foi a formação do Estado de Israel? Um pessoal loiro, de olhos azuis, que morava na Europa ou nos Estados Unidos, invadiu um país árabe e tomou conta do negócio. É isso. Com o apoio do imperialismo, lógico. O estalinismo se opôs a isso daí? Não. Pelo contrário. Quando, no final, depois de muita dificuldade, os países árabes decidiram intervir no negócio, o estalinismo, através da Tchecoslováquia, forneceu armas para os israelenses, matar os palestinos. Então, quer dizer, você falar em guerra fria dá uma ideia errada. O pessoal pensa que realmente havia uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não havia nada disso. Para que serviu a guerra fria para os Estados Unidos? Ela cumpria dois objetivos. Que, no final das contas, era a mesma coisa. Primeiro, estrangular a revolução em todos os lugares do mundo. Onde houve alguma revolução, em nome do combate ao comunismo, os norte-americanos iam lá, norte-americanos, ingleses, etc. e tal, e atuavam. Foi o caso do Vietnã. Enquanto os norte-americanos colocaram um milhão de soldados no Vietnã, os russos não moveram uma palha para defender os vietnães. Se tivesse uma guerra fria, como... Se tivesse um conflito, como nós temos hoje, entre o Putin e o Biden, entre os Estados Unidos e a Rússia, o Vietnã do Norte tinha mais soldado russo do que o Vietnã do Sul tinha soldado norte-americano. Não tinha um único soldado russo ali. Como é possível isso? Quer dizer, não tinha esse negócio. O negócio era o seguinte, a guerra fria era usar a ameaça da União Soviética para disciplinar todo mundo ideologicamente para uma guerra contra a revolução onde ela acontecesse. Em segundo lugar, e muito importante, igualmente importante, a guerra fria foi uma guerra contra as tentativas de independência dos países atrasados. Quando a gente fala isso aqui, nós temos que lembrar, por exemplo, que um dos momentos chave da guerra fria foi o golpe no Irã. Para quê? Para tomar conta do petróleo iraniano. colocaram lá uma ditadura. Não dá para dizer que a ditadura do Chá fosse uma ditadura fascista. É quase assim como se fosse uma ditadura de alienígenas que dominaram o mundo. De tão monstruosa que era aquela ditadura. O Chá tinha uma organização policial, uma polícia secreta chamada SAVAC, que foi considerada a polícia secreta mais selvagem de todas as ditaduras do mundo. Dá para imaginar isso daí? Quer dizer, nós estamos falando de Pinochet, Videla, nós estamos falando da ditadura da Indonésia que matou meio milhão de pessoas. Você imagina como é que era essa ditadura? Os golpes de Estado estabeleceram no mundo uma verdadeira ditadura mundial fascista. Muita gente não se lembra disso. Quantos países chegaram a estar sob ditaduras militares organizadas pelos Estados Unidos ao mesmo tempo? Provavelmente mais de 100 países. na África, no continente americano, na Ásia e até na Europa, porque eles apoiaram na Europa as ditaduras fascistas de Portugal e da Espanha. no Oriente Médio, nem falar, todo lugar. Então, quer dizer, a Guerra Fria foi uma guerra contra as tentativas de independência dos países. Só no Brasil deram três golpes de Estado em 1945, em 1954 e em 1964. E olha que o Brasil nesse sentido é um dos países menos cheios de golpes de Estado que tem no continente, dada a complexidade da política nacional. Bom, quando a gente traz à tona esse problema, na comparação com a situação atual, o que a gente vê? Um país atrasado se levanta porque é uma potência militar e fala, olha, essa situação, essa, como é que se diz? esse status quo internacional, essa ordem mundial, não vou aceitar porque me desfavorece. Porque a ordem mundial, como é que é? Os russos não podem invadir a Ucrânia, mas os Estados Unidos podem invadir o Iraque, os outros podem invadir o Iêmen, o Bahrein, a Líbia, você pode invadir o mundo inteiro menos os russos invadirem a Ucrânia. quer dizer, uma ordem mundial fuleira, vamos falar o que é verdade. Por que alguém aceitaria isso daí? Não há por que aceitar esse negócio. Os russos falaram isso. O que eles falaram isso daí? Metade da população mundial, os países que contêm metade da população mundial, não aceitaram ir contra os russos. Quer dizer, que eles também não aceitam o status quo internacional, a ordem mundial. mundial. Há uma tendência muito séria à independência desses países contra o imperialismo. Então, quando o pessoal fala em guerra fria, guerra fria 2.0, quer dizer, uma repetição da outra guerra fria, o que é que nós estamos pensando? Que ela vai ser efetivamente uma repetição daquilo que foi na essência à guerra fria? Não uma luta contra a Rússia, uma luta contra toda a tentativa de independência do imperialismo. Tem, isso que nós estamos falando aqui, tem sentido? Faz sentido isso? Quer dizer, que o pessoal vai, o imperialismo vai travar uma luta contra a independência desses países? faz muito sentido, porque nós aqui na América Latina, nós estamos no meio de uma operação golpista de caráter continental. No Brasil derrubaram o PT, no Equador derrubaram Rafael Correia, na Bolívia derrubaram o governo do Março, e vão tentar novamente. Tentativa de derrubar o governo da Venezuela. Isso daí mostra que, na realidade, essa guerra fria que o pessoal está falando agora, ela não vai começar agora, ela já começou. Ela vai se intensificar. Então, aqui, por exemplo, muita gente me perguntou se eu achava que o negócio da Rússia ia dar no mundo multipolar, que é uma palavra estranha, né? Mas, enfim, descentralizado, vamos usar a palavra melhor, né? Porque multipolar é uma palavrinha da moda, e a gente não para para pensar. O mundo que seria descentralizado, não teria um centro dominante. Não, não vai acontecer isso daí de jeito nenhum. Porque, primeiro que o mundo tem dono, e o dono é o imperialismo. Em primeiro lugar, imperialismo norte-americano. Nós temos que lembrar que quando a gente fala imperialismo, nós não estamos falando simplesmente de governos. Nós estamos falando de grandes companhias que dominam a economia mundial. esse pessoal não está disposto a perder seus privilégios. Eles hoje ganham muito mais dinheiro do que eles jamais ganharam em toda a existência do capitalismo. É uma coisa fabulosa, é como se fosse assim um conto árabe, onde aparece um gênio e faz chover dinheiro em cima das pessoas. eles vão abrir mão disso daí? Eles vão entregar metade do mundo para outros países? Não. Eles vão lutar desesperadoramente contra qualquer tentativa de independência de qualquer outro país do mundo. o que a gente vê no futuro? Um agravamento das condições políticas mundiais. Mais golpes militares, mais repressão e possivelmente, como na Ucrânia nós já temos aí uma uma insinuação disso, uma insinuação não, já temos uma demonstração disso, a organização do fascismo para controlar a população rebelde. do fascismo do fascismo Obrigado.